E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia ganhar mais autonomia física, mental, aumentar seu grau de prevenção contra doenças e de fato se tornar uma pessoa mais saudável pra poder aproveitar a vida no máximo do que ela tem pra oferecer, beleza? E no vídeo de hoje eu estarei falando sobre a garrafa térmica que eu adquiri um tempo atrás eu até já fiz um vídeo faz aí algumas semanas mas é de forma bem recente e eu comentei lá no vídeo sobre a diferença qual o diferencial dessa garrafa térmica o porquê que ela tem um preço maior do que essas outras tradicionais e de fato ela é uma garrafa natural, uma garrafa pura sem contaminantes por BPA, BPS, plásticos, chumbo, PET, fitalatos e qualquer outra substância biológica e potencialmente tóxica então essa é uma garrafa realmente diferencial de tudo que eu já vi não só no mercado nacional, mas internacional também porque até então eu só tinha visto garrafas que eram sem BPA e sem BPS e além dela ser uma garrafa sem esses contaminantes porque geralmente é só as garrafas plásticas que tem essas características ela também é uma garrafa térmica com revestimento a vácuo, dupla revestida enfim, realmente conserva por um tempo considerável a temperatura da água ou do líquido que você for ingerir no caso eu só bebo água, chá é bem raro, refrigerante eu já não bebo há mais de dois anos então realmente a minha única utilidade para ela é com a água e como se diz aí um dos profissionais que eu acompanho o Dr. Juliano Pimentel, quem não se hidrata se mata então a garrafa é prática porque você enche ela, é uma garrafa aí de quase um litro 750ml e aí você deixa ali perto sem precisar ficar levantando toda hora para beber água e fica mais prático também porque você olha, dá uma olhadinha para o lado aqui, outro ali você vê a garrafa de tempos em tempos e você vai se lembrar de beber água então facilita em diversos aspectos e o foco que eu quero dizer hoje, eu comentei nesse outro vídeo que eu dei uma visão geral sobre a garrafa térmica é que se tivesse alguma outra observação, algo a complementar sobre alguma vantagem específica dela, sobre algo a mais eu iria estar fazendo um outro vídeo para poder explanar aqui para vocês e o que eu quero tratar nesse vídeo de hoje, eu sei que pode ser algo bobo, algo simples mas eu realmente vi e percebi diferença na minha produtividade no meu dia a dia porque como eu já disse, se você não tem uma garrafa de água por exemplo, eu estou aqui, tem o meu quarto aqui que eu durmo e no outro quarto que é onde fica o computador e aí eu edito vídeo ali, produzo stories, edito vídeo, produzo conteúdo de forma geral dito post, edito os meus posts, enfim produzo trabalho ali naquele quarto e tem mais uns 10 metros para lá, a cozinha que é onde fica o bebedor, onde fica a geladeirinha para beber água o que acontece? eu, como eu estudo sobre saúde, como é o meu foco aqui nesse canal enfim, ensinar vocês sobre melhorar a saúde, a qualidade de vida a água é o nutriente mais fundamental para qualquer pessoa tanto é que nós conseguimos ficar dias, semanas sem comer no entanto, nós não ficamos mais de uma semana sem beber água ou qualquer líquido porque realmente o nosso corpo depende desse nutriente fundamental em um tempo mais escasso, a única coisa que supera a água seria o oxigênio que nós ficamos aí alguns minutos sem depois é a água, que nós não conseguimos ficar aí semanas sem o consumo de água então eu desenvolvi um hábito, criei um hábito, no começo até você ficar lembrando inclusive tem alguns hacks para facilitar isso que é você colocar para despertar e tudo mais mas eu procurava ali de 20 em 20 minutos, de 30 em cada 30 minutos ou seja, beber um copo de água ou seja, cada uma hora eu bebia dois, três ou quatro copos de água quando é um dia com muito calor, com muita sede e aí eu bebia de 15 em 15 minutos porque óbvio, você tem uma quantia lá de forma geral que varia da individualidade de cada um do peso da pessoa, da idade da pessoa, do estilo de vida de forma geral a quantidade de água que essa pessoa deve beber só que uma coisa é você, por exemplo você tem que beber dois litros de água por dia que é bem comum, mas a maioria das pessoas é por volta de três ou até mais já que é de forma geral calculado de acordo com o peso dessa pessoa e aí a pessoa lá, tem que beber dois litros de água ela não bebe nada, bebe um copo de manhã fica o dia inteiro sem beber água e chega no final da noite e vai beber um litro e oitocentos um litro e meio isso óbvio, é melhor do que você não bater a sua quantidade mas o nosso corpo ele funciona de acordo com a regularidade de acordo com partes, né ele é melhor fracionado no que tange ao consumo de água então é melhor você beber um copo a cada 20 minutos a cada 30 minutos e chegar no dia, bater a sua meta e até ser mais porque a água é a única coisa que se for pra você errar você tem que errar pra mais vitaminas, minerais, suplementos, nutrientes de forma geral você tem que sempre errar pra menos cada um vai ter a sua quantidade ideal, a sua dose ideal mas se for pra errar tem que ser pra menos já a água, se for pra errar tem que ser pra mais e ela não vai causar nenhum malefício se for 200ml, 500ml a mais no dia, entendeu? ao contrário de que, por exemplo, você for consumir um nutriente que é 10mg, você vai consumir 50mg alguns também não darão nenhuma interferência mas a maioria vai sim ocasionar problemas no longo prazo a hora que começar a ficar em excesso no corpo e tudo mais e a água, como dito, você não pode errar pra menos você tem que errar pra mais e aí, às vezes, você tá ali muito focado no seu trabalho e você não quer levantar porque, inclusive, não só eu mas a maioria das pessoas se você não é assim, parabéns mas a maioria das pessoas se levantar pra ir beber água pra ir no banheiro já vai ser um gatilho pra desfocar do trabalho pra desfocar dos estudos do que a pessoa tava fazendo e aí já vai mexer no celular e aí entra no Instagram e vai ver mensagem no WhatsApp e tudo mais eu também sou assim eu sou normal, assim como a maioria de vocês então, eu percebia que, às vezes, pra não acontecer isso eu continuava focado e ficava ali uma hora, uma hora e meia sentado no computador focando, trabalhando aí desenvolvendo os posts estudando em conferências em cursos online e produzindo conteúdo de alguma forma direta ou indireta e aí eu ficava aí muito tempo sem beber água sem contar de ficar com sede querendo ou não, diminui um pouco o desempenho mental a performance mental e você fica com sede fica desconfortável mas você sabe que se for pra ficar levantando toda hora pra beber água vai ter esse gatilho aí de você querer entrar na rede social de querer, enfim se desfocar do que você estava fazendo então, querendo ou não isso em um dia não tem tanto problema mas coloca aí semana após semana você nesse hábito você vai perder aí horas dias, até meses no longo prazo, né de produtividade no seu dia a dia de trabalho por 5 minutos aqui que você perde aí 5 minutos ali e aí você vai somando isso no final de um ano já vai ter dado algumas semanas aí que você conseguiria ter produzido a mais então um diferencial que não é da composição da garrafa térmica mas que ela trouxe de benefício para mim com certeza vai trazer pra você se você tem esse estilo de vida de forma geral é a produtividade você ganha produtividade você ganha tempo e como você sabe dinheiro não é a coisa mais importante o mais importante é tempo porque dinheiro, óbvio você pode até perder que querendo ou não faz parte de alguma forma relacionada com o tempo já que pra ganhar dinheiro conquistar dinheiro você tem que gastar tempo em alguma coisa mas de forma direta o dinheiro se você perder 100 reais aqui você pode fazer alguma coisa e ganhar de novo não só 100 reais mas um pouco a mais agora o tempo passou 5 minutos esse 5 minutos nunca mais absolutamente nunca mais vai voltar então se você não gerenciar bem o seu tempo se você não ter uma agenda não ter relacionado seus compromissos o que você vai fazer hoje o que você vai fazer amanhã óbvio que você não precisa ter de segunda a segunda tudo descrito daqui 10 anos mas pelo menos aqui no curto prazo você tem que ter de forma geral quais são os seus principais compromissos as suas principais pendências e tarefas que você precisa realizar todo dia eu no meu dia a dia é exercício físico é alimentação é o banho é os alongamentos é o tempo de estudo e é o tempo de produzir conteúdo aí seja em vídeo seja em story seja em post e aí cada dia eu tenho uma programação específica pra produzir gravar vários vídeos ou escrever vários posts e assim por diante então né de acordo com o seu estilo de vida qualquer pessoa vai se beneficiar com isso principalmente pessoas que são igual a mim que trabalha de casa que faz home office digamos assim né e que está aí produzindo conteúdo e tudo mais mas mesmo pra quem trabalhar na rua qualquer profissão de qualquer maneira você vai se beneficiar em algum grau de ter uma garrafa térmica ao seu lado pra manter a sua hidratação pra manter de forma fracionada da forma que seu corpo vai conseguir receber melhor trabalhar melhor não só com água mas com cada nutriente do qual você digeriu através da alimentação então nessa um outro diferencial que eu vi nessa garrafa e realmente é algo simples mas a produtividade é uma das principais barreiras nos dias de hoje as pessoas acham que são produtivas mas na verdade na maior parte do tempo elas estão apenas ocupadas e aí é compromisso aqui é compromisso ali mas são tudo coisas que vai apenas preenchendo o dia dessa pessoa e não fazendo com que ela de fato se torne produtiva e aí em cada tarefa dessa tem alguma coisa que vai enrolar a pessoa que vai atrapalhar a pessoa e sendo que entre esses espaços também tem esse tempo aí de ir beber água de ir no banheiro e tudo mais então por exemplo eu ia aí a cada 15 minutos a cada 20 minutos na pior das hipóteses a cada 30 minutos beber água e aí cada vez dessa eu ia no banheiro ou seja eu perdi aí uns 5 minutos agora tendo a garrafa perto de mim por uma hora ao invés de ter ido 3, 4 vezes no banheiro eu vou apenas uma então olha o quanto eu ganhei se fosse 5 minutos cada ida e aí um pouco que você mexe nas redes sociais no WhatsApp Instagram isso eu estou considerando 5 minutos mas tinha vezes de eu ficar 10, 15 minutos ou seja em uma hora eu já ganhei 15 minutos a mais de produtividade só por ter a garrafa do meu lado então realmente esse é outro ganho que não faz parte de um material da composição de como foi fabricada essa garrafa de forma natural saudável e tudo mais pura né sem nenhum contaminante mas realmente é um benefício que em um dia talvez não dê diferença em uma semana mas no médio e longo prazo com certeza você vai conseguir produzir muito mais e realmente tornar uma pessoa ainda melhor ainda mais próspera ainda mais de sucesso realmente atingindo de forma mais acelerada as suas metas os seus objetivos e tudo mais ok? mas basicamente é isso que eu gostaria de passar para vocês se você ainda não foi lá no outro vídeo ver sobre essa garrafa eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e pesquisa sobre essa garrafa se você achou outra igual ou até melhor compartilha aqui também que eu estou à disposição estou aberto para ouvir mas de fato de tudo que eu pesquisei nacional e internacional essa foi a melhor marca a melhor garrafa que eu achei na questão da composição dela e do quão natural uma garrafa é beleza? mas basicamente é isso espero que vocês tenham gostado e que vocês possam querer se tornar também mais produtivos tem coisa que para se tornar produtivo você vai ter que gastar dinheiro a garrafa sim você vai gastar dinheiro mas é um dinheiro que você gasta uma vez e a garrafa dura o que? se você cuidar bem 5 anos 10 anos devido ao material dessa garrafa já que não é um plástico serve vergonha e tudo mais é uma garrafa de fato muito boa então é uma garrafa que vai durar por anos ou seja é um investimento que você vai estar fazendo não só na sua saúde por não estar ingerindo mais BPA BPS chumbo e outros contaminantes mas também melhorando a sua produtividade para ganhar mais para conquistar mais para investir ainda mais na sua saúde mais ainda na sua profissão e sempre e aí vai virando uma bola de neve no longo prazo mas basicamente é isso se você gostou dá o like se você não gostou dá o deslike comenta por que você não gostou porque vai ser meu termômetro o feedback de vocês para poder sempre estar melhorando aqui no vídeo beleza? sucesso e uma saúde de excelência para todos nós para todos vocês e até o próximo vídeo falou galera tchau 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 tchau